Galera, será que eu vou escapar só? Gente, eu tô com medo, eu acho que não vou conseguir escapar não Ó Gente, eu preciso ir rápido Porque eu tô com medo de dar de cara com essa pig Essa pig tá... Gente, essa pig tá me deixando com medo Tô com medo de levar um susto dela Ó Ó, galera Será que eu escapei? Ai Fala, galera, eu digo para hoje aqui no Roblox Pig E, gente, se inscreva no canal, se inscreva E deixe o like, galera Hoje estamos aqui no Roblox Pig E bora para as partidas, tenta ganhar ou se é a pig Ok, vou vir agora E, gente, a partir da... Ai, a partida já começou aqui Agora começou começando, galera Gente, eu não quero ver a coelhinha falar não Eu tenho que escapar O pig vai estar correndo atrás de mim Puxando meu pé à noite Coelhinha, socorro, me tira daqui Por que você não pega esse negócio aqui e só tira essa porta? Já preciso fugir, gente Não quero... Não quero ficar aqui não, galera Não quero Gente, tem um bicho solto aqui Querendo puxar meu pé à noite Eu, hein Gente, eu lembro mais ou menos onde ficam os negócios, galera Lembro mais ou menos? Lembro Mas, né E não é igual aquela... Não é igual quando eu lembro do negócio de recentemente, né, galera? Por favor E eu peguei spawn bem ali agora Pego spawn bem aqui Olha lá Já começamos lindamente bem, hein? Moço, corre, moço! Ah! Lembrei Vem... Gente, tô correndo, tô correndo Correndo, corre, corre Eu necessito de uma porta Agora é o momento de sair correndo Meu Deus A pig tá fazendo a limpa, gente Meu Deus Meu Deus Gente, olha o barulho Não para Não para Tá, ok Só preciso tirar a porta, né? Garantia Que medo, galera Você pega e não me viu Eu preciso dar a volta não, galera Eu tenho que pegar esse negócio aí Sai daqui, bicho feio Sai Você não me quer Eu, hein? Sai daqui Tá, estamos safe Parece Galera Eu tô achando que eu sou a única que tá viva Tá achando, viu? Ai, que susto Ai, que susto E se eu levar uma voadora E se eu levar uma voadora aqui Tô lascada Mas ok, galera Mas ok, galera Tá, o portinho tá Ai, que medo de dar de cara com a pig, galera Meu Deus Que medo, gente Ai, que susto Sai daqui, bicho feio Entra além, entra além Não, não, não Sai daqui, bicho feio Eu, hein Ó Ó Sai daqui, moço Sai Você não me quer Ó Olé Essas trepas aqui não me param, não Oxi Tá achando o quê? Eu, hein Tá Moço Sai daqui É Não te quero, moço Não te fiz nada Eu, hein Consertei Pelo menos Ó Tem que sair Gente, tem que sair correndo Tem que sair correndo Senão eu tô lascada Ai, talei 3, 2, 1 Corre, galera Corre Gente, é só eu dar a volta aqui Nessa trap E nada acontece Ixi Galera O moço não me viu Gente Juliana Ai, que susto Gente Eu levei um susto lindo agora Galera Do céu Que medo Ó Ó Tô sentindo que vai dar de cara, hein Peguei Tá Galera Será que eu vou escapar sozinho? Gente Eu tô com medo Eu acho que não vou conseguir escapar, não Ó Gente Eu preciso ir rápido Porque eu tô com medo de dar de cara com essa pig Essa pig Gente Essa pig tá me deixando com medo Tô com medo de levar um susto dela Ó Ó Ó, galera Será que eu escapei? Tatatã Ai Escapei, galera Que susto Escapei sozinha, galera Chocada Mas beleza, galera Beleza Bora pra Bora pra próxima partida, galera Ó Ó, galera Aqui chegou o momento de deixar essa coelhinha Deu uma poção e bebê, galera Eu nunca sei de poção ou coisa de estranhos Eu não sabia que logo ele ia me transformar em Um bicho Ó Gente Resumidamente a história do pig é o seguinte Tá tendo um apocalipse zumbi E você tá tendo a chacura Basicamente Né Agora eu expo Esse daqui Que é só o ceninho Quero jogar Beleza, galera Bora pra próxima partida Uma voadora aqui na pilha Ó Voadora Ó Eu, por favor Nunca te pedi nada, jogo Aê Só eu Finalmente Uh E gente A partida já começou aqui Somos a pilha, galera Ó Somos infectados Vamos dar uma voadora em todo mundo Um shopping Por que eles iriam se esconder aqui Por que eles querem comprar roupa Você não sabia disso não? Oxe Ó galera Sou a pig Ó Galera Você sabia que a pig Ela é desse jeito Ela é desse jeito Ó galera Gente, parece que o focinho é maior do que a cabeça Só parece mesmo Mesmo, né Mas ok Use suas armadilhas Você Galera Toque nos Nos Jogadores Para pegá-los Clicar, né Porque se um passar reto Que o negócio não pega, né Mais um Para a minha coleção Hum Interessante Vou dar um susto nele, ó Aqui, ó Ó Ó galera Gente, eu vou deixar uns Negocinhos aqui Porque eu não quero que vocês passarem por aqui, não Gente, legal Que quando eu sou apego Na pau Faz que nem um flash Os negócios, né Mas quando eu sou sobrevivente Olha Ó Demora Mas beleza, né Galera Gente Deixa eu pegar o Peçoinha Galera Venha Gente A pessoa Gente A pessoa aqui é um flash Galera, ó Acabou o jogo Galera Mas que partida rápida Nossa Mas bora para a próxima, galera Nossa Que partidinha rápida, hein Olha Nunca vi uma partida tão rápida Quer dizer Tem mais rápidas? Tem Mas Gente, a partida já vai começar aqui E estamos sobre eventos Dessa vez Mas estamos no mapa da casa Finalmente o mapa decente Que eu consigo jogar Ou talvez consiga Porque, galera Eu não sei jogar direito O único mapa que eu sei jogar direito Aqui É o metrô Porque de resto, galera Eu não consigo Então se você for jogar comigo Não dependa de mim Para ganhar, tá Então é isso, galera Ó Eu não sou tão ruim assim, galera Eu tô sabendo Que tá mais ou menos Esse negócio aqui Consegui Pica espanha bem aqui, ó Galera Ó Já começamos lindamente bem, hein Ó Bonito Moço Não perde tempo, não Ó Gente, nunca perca tempo Entendeu Você tem que ser ninja Você tem que Você tem que pegar os negócios Para pontear o xabral Entendeu Você não pode ficar aqui em parada Tentando pegar os cois Tentando Fugir da pig Voltando nos negócios Devagarinho Você tem que ser ninja, ó Vamos Moço Não vai aí, não Falei pra você não ir Você não me escutou Ó Gente, se você ver a pig Você acorda Você não fica paradinha não, viu Boa A pig não me viu Não me viu sim Pessoal fecha a porta Na minha cara, galera Eu, hein Pessoal Você não deve fechar a porta Na cara não, viu Você não é É do Você não é O pessoal é do mal, galera Mão do flecha ativado, galera Tem que ser rápida Ó Pessoal Eu acho melhor você correr, viu Ó Ó, gente Eu vou tentar dar a volta de novo Pra mim pegar Não Não tem como Preciso dessa chave Mais importante Não sei porque a pessoa ainda não botou trepe aqui, né Ó Ó, galera Ninjadez Nem vem, pig Nem vem Pig, você fez um negócio que não devia Ó, pig Você não devia fazer isso comigo, viu Tirei as madeiras Fechar a porta na cara da pig Abrir o coiso E escapar da pig Ínão Ó Gente, até que eu tô indo bem Vai, gente Tô indo bem, tô indo bem Agora só falta mais uma coisa Que fica lá em cima Vai pegar Gente, ah Vai pegar a pessoinha ali, viu Vai pegar a pessoinha ali Não vem, não, ó Vou te dar uma avadora, pig Se eu pudesse, eu te dava uma avadora, viu Ó Só que eu não posso, né Infelizmente Gente Ó, galera Vou esconder aqui, ó Como se a pig não me visse Tô lascada? Tô Por que que tá me esperando, será? Não Porta tá fechada Não, tá aberta Ok, gente Ok Aqui não tem mais nada de útil Que bom Porque eu não gosto de ficar aqui, galera Além de ser um local meio apertado e arriscado, gente Eu não gosto de ficar em lugares muito fechados, gente Boa Ó Agora só falta só uma coisa Na verdade, duas Primeira já vai ser concluída Que é o código E a segunda que vai ser a chave, galera Bem que alguém podia estar aqui vivo, né Eu acho que todo mundo foi pra lá Mas tudo bem, tudo bem Faz parte, né Ok, tá safe Tá safe, galera É só escapar Só tem que conseguir pegar a chave, né Vai, peguei Olha Peguei 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 Não me engana, não Escapei, galera Escapei, gente Tantantã Gente, foi um momento Gente Eu tô concentrada até demais Só tô esquecendo de falar, galera Meu Deus, gente Ó Tô até esquecendo de falar De momento Fui concentrada Mas eu consegui Escapar Galera De novo De novo Ó Peguei o anel de costas, gente Ganhamos Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não esqueça de deixar aqui nos vídeos Se inscrever no canal, galera Julia Fantasma Estar aqui Para terminar o vídeo Então se inscreve Desse like E Até o próximo vídeo Tchau Tchau